Fala que fala povo do canal Frank Rebouça Gente, mais um vídeo aqui pra vocês Essa praia linda, maravilhosa, chamada Pipa Né? Quer falar de conta, gente? Tá sendo uma semana eu aqui Filmando essas praias maravilhosas, gente Essas falés, gente Olha Galera, também vai ter dicas, hein? De passeio, tá vendo? Esses botes aí, ó, lá na frente também Pra passeio, viu? Vai ter dicas também, tá bom? Galera, as famosas falésias de Pipa Olha que legal Como não amar, né? Galera, tem esse espaço aqui, ó Tá vendo? Aqui tem tipo um cercadinho Porque aqui, gente, é proibido nadar, né? Porque tem essas falésias aqui Às vezes elas caem de pouquinho, sabe? Pode ferir alguém E... Aqui é proibido nadar Porque aqui fica uma parte onde saem os barcos, né? E chegam os barcos, os passeios Por isso que é proibido aqui nadar, viu, gente? Galera, vai ter vídeo pra vocês Daqui a pouco Não é vídeo não, é alô Tá bom? Pra mais gente aí Galera, quero dizer a vocês, gente Que eu tô muito feliz Tem muita gente chegando Se inscrevendo no canal Gente, se eu não falar No seu nome aqui nesse vídeo Posso falar no próximo, viu? Porque sempre tem alô Pra essa galera maravilhosa Que me segue Né? Muita gente aí chegando lá Do canal do meu irmão Elias Areia Muito obrigado, meu irmão Elias Quero dizer, gente Que é um prazer sempre Estar fazendo vídeo pra vocês Né? Às vezes eu recebo uma crítica aqui Ou tá ali Mas isso é normal, gente Quem se expõe Né? Corre esse risco, né? Mas é assim mesmo Galera, quer dizer Que eu tô muito feliz Com todo mundo aqui Chegando, se inscrevendo No meu canal Ficando Que é o mais importante, gente Quer dizer que você não estava Não estava pesquisando Franker Bolsas E sim Pipa Ou Natal, gente Gostou do conteúdo, gente Já se inscreva Né? Lembre que você Deixando qualquer comentário Você vai se lembrar No próximo vídeo Tá bom, gente? Vamos que vamos Galera, essa discurna aqui É pra você É... Falei com uma jovem ali Com a Ana Ana Kézia Ela falou que Comporta até Quinze pessoas Né? Qualquer coisa aí Você liga pra ela Você se informa melhor Beleza? A empresa MM É que administra Esses barcos Aqui de passeio Né? É... Sessenta e cinco reais Por pessoa Tá bom? Sessenta e cinco reais Por pessoa No cartão Beleza, gente? Se for no dinheiro O Pix Fica sessenta reais Né? Que é um desconto aí De cinco reais Só é você passar no Pix Hoje a gente usa o Pix Quase ninguém mais usa cartão E nem dinheiro O Pix é mais prático Então você vai lá E faz aquele Pix bem bacana Pra minha amiga Ana Kézia E já faz a sua inscrição Tá vendo aqui? Beleza? Já já vou dar o telefone dela Fica aí O telefone dela E os alunos Ó a galera aí Passando já conhecendo Pipa Top demais Hein Pipa? Uma das dez Mais lindas do mundo Eleita Ó aqui gente Proibindo nadar Tá vendo? Área de embarque E desembarque Tá vendo? Aí porque não pode nadar aqui Tá vendo? Ó que legal Ó o pessoal aí Querendo visitar as falésias Galera Famosíssima demais Essas falésias Eu tô com preguiça De lá na frente gente Será que eu vou hein? Não vou não Daqui tá bom já Ó lá gente Pipa pipa Várias praias Várias barracas Né? Bares Com essas imagens lindas Daqui de pipa Galera Vamos de alô? Vamos de alô Só um minutinho aí Quero aqui de cara Dar aqui um alô Pra minha grande amiga Tá sempre aqui Nos meus vídeos Me dando aquela moral A minha amiga Amanda Rocha O Antônio Aredes O Tiago Penhabel O Jó Vassipires A Francine de Linn Agora tá com força Hein Francine de Linn Obrigado Minha amiga Pelos comentários Ok Quero aqui também Um grande abraço Pro Minha amiga Lice Serrinha Lice Serrinha A Vânia Moraes O Hermes Filho Né? O Lívio Coelho O Lívio me falou Que tá vindo aí Viu Lívio? Grande abraço pra você Meu amigo Qualquer coisa Meu amigo Fala comigo aí Hein? Já tem meu zap O Emerson Neves O Marquinhos Calbói Eita Marquinhos Calbói É gente boa demais Conheci ele lá Na minha barraca Lá de Natal Né? Lá na feirinha Ele e a esposa dele Ana Paula A Maria Orisete O canal do meu irmão Elias Areia Gente Muito bacana E minha amiga Deca Barbieri Grande abraço Pra minha amiga aí Deca Barbieri Valeu Galera Esse foi os alôs Pra vocês Ok? Sempre dando Aqueles alôs bacana Pra você ficar atualizando Também, né? Porque aí galera Gente Vai lá Fala o comentário Vê o vídeo Então a gente tem que Também dar a moral Né galera? Que é muito importante Esse alô Que eu dou aqui Pro pessoal, gente Olha lá Lá gente Galera Tem vídeo aí na aba Viu? De bares à noite Já fiz É Bares à noite Pousadas, né? Porque aqui Aqui em Pipa Gente Tem muita vila Sabe São vilas de bares Sabe Tipo a entrada Aí você entra assim E tem um monte de bares Lado a lado É muito legal Gente Pipa Eu não tinha vindo aqui Quero dizer Gente Que através do canal Eu estou conhecendo Natal de verdade E região, né? Porque realmente Eu não conhecia Natal Tanto, né? Aí depois Desse Desse Canal Gente Estou conhecendo Igual a vocês Estou me maravilhando Igual a vocês Beleza? Canal Frank Rebouças O canal VIP De Natal Está explorando Todo o estado Breve, gente Vai ter mais vídeo Em outras praias Tá bom? Para vocês Ok? Estou indo embora Hoje Estou indo embora Hoje Para Natal Aproveitei bastante Esses dias Que eu fiquei aqui De folga Né? Bem bacana mesmo Quero dizer Que se você Gente Não foi lembrar Nesse vídeo Vai ser no próximo Vou tentar fazer Mais um vídeo Por aqui hoje Né? Para dar mais moral Aí a gente Para dar mais uma Uma força aí A galera Que está sempre me seguindo Viu? Galera Grande abraço a todos Que nem eu sempre digo Né? Jesus no coração Sempre Né? Porque sem Deus Não somos nada Né? Ele que nos capacita Para fazer tudo Né? Até o simples gesto Que estamos falando É respirar Né? Sem Deus A gente nem respira Né? E com Deus Somos capacitados A fazer grandes coisas Né gente? Galera Muito obrigado a todos Canal Frank Rebouças O canal VIP da cidade Sempre divulgando Natal Para vocês Com muito amor Muito carinho E com muita boa vontade Gente Isso é pipa Isso é o RN Para vocês Beleza? Galera Vou ir para o papel da colinha Mas isso aqui está não Vai dar certo Vamos lá Vamos lá Olha Muita gente Chegando Como ainda é cedo Né galera Aproveitando aí É isso aí Gente Pipa Que nem eu sempre falo Né? Umas das dez mais Procuradas De Natal Grande abraço a todos Fiquem com Deus E um até breve Fui